Ontem os gremistas relembraram o título gaúcho de 1977. E olha, foi um dia muito especial e cheio de reencontros. Eu sou o Rui José Baum, tenho 75 anos e no dia do jogo eu estive lá. Eu sou Maria Amélia Rola Moreira, tenho 61 anos e estava naquele jogo. Eu sou Edson Cavocante, tenho 54 anos e eu estava lá em 1977. Está iniciado o telespectador. Todos eles viram esses caras conquistarem aquele gauchão. A gente tinha tanta fé, tanta fé, tanta fé que acabamos quebrando a hegemonia colorada. Era uma época muito especial do futebol, os jogadores tinham uma integração lá com a torcida. A gente iria encontrar toda essa turma, né? É muito gratificante. Anchieta, André Catimba, Iura, Éder, Oberdã, Tarciso. Alguns dos heróis de 77. Se reencontraram em 2017. Eu estou muito feliz. Estou muito emocionado. Entrando, a gente começa a voltar a esse passado, né? Então, é o que bom estar com essas pessoas aqui maravilhosas. Esses caras foram fantásticos. Esses caras me deixaram na história. Eu só posso agradecer para eles, a Deus, por essa chance de estar com esse pessoal todo aqui. É um momento único, né? Porque faz muito tempo que não nos vemos e vai ser uma euforia reencontrar-se. E sempre é bom relembrar, né? Depois de 40 anos, não são só os ídolos que estão aqui reunidos hoje. As histórias deles estão aqui, nesse livro, feito pelo Daniel Sperbe, que está aqui autografando, está agitado hoje. Como é que está sendo esse momento com esses ícones presentes? Estou muito emocionado, estou muito feliz. Hoje se completa exatamente 40 anos daquela conquista. Um momento para lembrar que a admiração do torcedor não tem prazo de validade. Eu acho que os jogadores de 77 tinham mais amor pela camiseta, tinham muita raça e mostravam isso no campo. E quem não estava lá no título de 77, deu um jeito de conhecer rapidinho toda aquela raça. É a história de um pênalti que foi muito convertido pela torcida do Grêmio. O Arthur ainda vai ter que entender melhor o que aconteceu. O pênalti perdido, o gol da vitória, a cambalhota que não deu muito certo. O que valeu foi o título e está tudo bem com aquela cambalhota. Esses jogadores que deram orgulho a tanta gente, confiam no Grêmio de agora. E o Renato está copiando tudo aquilo que ele viveu, que ele foi feliz. Eu tenho certeza, tudo que o Renato está fazendo é em busca do título da Libertador e o Mundial. Quem sabe 2017, além de reencontros, também renda novas histórias ao Tricolor.